Joga a mão em cima Vamos lá, Ceará! Vem comigo e diz assim, ó Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois no tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo Simone Mendes! Esse é o menu! Batista! Simone Mendes! Joga a mão, joga a mão e grita! Ei! 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 Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não houve ninguém Que não quer nosso bem Eu me dediquei Por nós dois no tem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Simone Mendes! Obrigado, Manu! Sem, Manu! Norte! Tchau, gente! Obrigado! Obrigado! Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tu tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Pelo batida Obrigado gente Obrigado gente Senhoras e senhores, uma salva de palmas Sou Guilherme Venusa Muito obrigado Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja a mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu te amo, mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica, mas a gente acabou Tu tomará que ele te leve pra viajar Lá pra torre e aí pra onde você sonhou, noiva Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante, caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Obrigado, gente Senhoras e senhores, uma salva de palmas Só Guilherme e Venuda Muito obrigado Oh, 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 oh Você não foi homem, foi menino, eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim, eu não tenho nada pra você, mas me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu, na hora do abismo eu pulei, você correu Beijo pra galera do Ceará e pra galera do Pará Tortura é te ver e não poder te falar umas verdades, porque te odeio mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino, eu pus minha relação em risco, mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim, eu não fui nada pra você, então me diz por que meu coração não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei, pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu, na hora do abismo eu pulei, você correu Diz pra mim o que aconteceu, na hora do abismo eu pulei, você correu Pra você não me amar do jeito que eu te amei Eu nem brinquei Eu só precisei fazer muito esforço Pra ver o rio escorrendo do seu olho Eu só precisei esperar mais um tempo Pra ver a sua cara de arrependimento O universo trabalhou por mim Te deu de volta o que você plantava Agora é sua vez de chorar E a minha vez de rir da sua cara A outra área que tu enganava Hoje tá mais mala que tu Eu aprendi com o número um A outra área que tu só pisava Hoje tá pisando em tu Eu aprendi com o número um Eu nem precisei fazer muito esforço Pra ver o rio escorrendo do seu olho Eu só precisei esperar um tempo Pra ver a sua cara de arrependimento O universo trabalhou por mim Te deu de volta o que você plantava Agora é sua vez de chorar E a minha vez de rir da sua cara E a minha vez de rir da sua cara de arrependimento A outra área que tu enganava Hoje tá mais mala que tu Eu aprendi com o número um A outra área que tu só pisava Hoje tá pisando em tu Eu aprendi com o número um Oh, 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 oh Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós, só te peço não escuta esse áudio perto dela, não vê nós Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Agora fala pra mim assim, ó Isso aí, Manu Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você, nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escuta esse áudio perto dela, não vê nós Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Só se suportando Oh, 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 oh Baby alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Chiola, estrela cadente Passa-se aqui na minha frente Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Jovem a mão em cima! Hey! 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 E chamando a vida Baby alô, liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida só pra ter Outra noite de amor com você Cada dia que passa eu morro um pouco sem te ter Chiola, estrela cadente Passa-se aqui na minha frente Eu faria um pedido, volta comigo Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Se não for tu, não quero mais nenhum Se não for tu, meu coração não faz um tom Ei! Ei! Hey! Hey! Hm... É isso aí Coisa é lindo Chama o elogio E chama! Anu Que música, minha Com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de bem-estar Mas hoje Não faz mais Quem perde É quem trai Eu não Te quero Mais Você pisou O meu sentimento Agora eu que tô pisando Em tu Não tenho pena Do teu sofrimento Não quero mais Esse amor tóxico Agora eu posso dizer Sem medo Não vai sentir O gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde É quem trai Agora fala o nome Da artista de vocês Bem alto, vai Isso é, mano Ah, meu Ceará Direto do nosso e do Brasil Já quem tá solteiro Joga a mão, vem Foi difícil seguir A vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que felizmente somente Amei o cafajeste Amei o cafajeste Mas meu coração Não viu você Me fez de bem-estar Mas hoje Não faz mais Quem perde É quem trai Eu não te quero Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando Em tu Não tenho pena Do teu sofrimento Não quero mais Esse amor tóxico Agora eu posso dizer Sem medo Não vai sentir O gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde É quem trai Chamando pra ti Chamando pra ti Chamando pra ti Chamando pra ti Eu te avisei Eu te avisei Vai devagar Mas tu quis se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida Porque a ferida do meu peito Ainda tá doendo Pra reaprender a amar Vai levar tempo Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Coração que apanhou Aprende a bater Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga Quem paga é você Quem paga é você Mesmo sem merecer Eu te avisei Eu te avisei Eu te avisei Vai devagar É que eu não consigo É que eu não consigo amar Coração que apanhou Aprende a bater Se quiser me amar Se quiser me amar Vai ter que entender Coração que apanhou Aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você Mesmo sem merecer 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 Vai, vai Isso é maluco Bate, tchau Assim, ó Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei fingir que me esqueceu Mas sei seu coração ainda é bem Se esconde não, baby Eu vou te achar, baby Vou te falar aonde Eu vou estar Eu estou aí Tô nessa garrafa de gin Que bebe pra esquecer de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Eu estou aí Tá com saudade de mim Andar chorando por aí Eu sei Eu estou aí 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 Eu estou ali Eu estou aí As noites de amor Que eu vivi com você Então fica aqui E chama no Batido Posso ligar Vai atender Ou vai rejeitar Como costumar fazer Me dá um sinal A gente precisa resolver Sem ameaça Deixa eu te dizer Como é que vai ficar Como é que vai ficar A casa, as crianças E o carro que eu dei pra você Fala pra ninguém não Mas a verdade é que Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Eu quero a nossa família Eu quero ficar com você Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade E faz amor comigo outra vez Posso ligar, vai atender Ou vai rejeitar, como costuma fazer Me dá um sinal, a gente precisa resolver Sem a mesa, deixa eu te dizer Como é que vai ficar A casa, as crianças e o carro que eu dei pra você Fala pra ninguém não, mas a verdade é que Eu quero a nossa família Eu quero é ficar com você Me fala que tá com saudade Faz amor comigo outra vez Eu quero a nossa família Eu quero é ficar com você Me fala que tá com saudade Faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade, faz amor comigo outra vez Me fala que tá com saudade, faz amor comigo outra vez São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais junto, mas ainda te amo Se você disser que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas erraré, mano São quase cinco da manhã e eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça a besteira que eu fiz Como é que eu fui terminar com o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça esfria Se você disser que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais junto, mas ainda te amo Se você disser que quer voltar, eu digo vamos A gente não tá mais junto, mas ainda te amo Te amo Eu sei que eu errei, mas erraré, mano Eu sei que eu errei, mas erraré, mano Eu sei que eu errei, mas eu vou Onde é que eu errei was Maze a ideia Amar é admirar com o coração Essa é a visão De alguém que ama Duvidas não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo de errar Tão pouco consigo disfarçar O amor que sinto por você Você me chama, tô pronta, vem me usar Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem Querer Nem o sol Nem a lua Nem as estrelas virão como o seu olhar Vou gritar Pra o mundo ouvir Que te desejo Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Eu me chama, mano Se chama no... Batito Se me liga já quero te encontrar És meu tudo, és meu bem, querendo Nem o sol, nem a lua, nem as estrelas Virão como o seu olhar Vou gritar pra o mundo ouvir Que te desejo, você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Você é o meu papo perfeito Isso é Manu Batido Vai, 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 vai Vou contar a minha história de amor Foi tão doido como Você tão perto ao mesmo tempo distante Ninguém botava fé nesse romance E quando encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Manu Tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado Você encontrou Éramos dois ali perdendo o tempo Se eu pudesse lutar Naquela noite eu ia te falar Ei, amor Fica Daqui algum tempo A gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor Agora é que começou A nossa história de amor Rebem Tchau Vai de Tchau 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 E quando eu encontrei você com outro alguém Eu também O teu olhar no meu foi tiro certo Manu, tu não tá vendo O teu lugar é aqui ao meu lado Tá tudo errado, você como outro Éramos dois ali perdendo tempo, baby Se eu pudesse lutar vocês naquela Ei, amor, vem cá Daqui algum tempo a gente vai casar E agora é que começou A nossa história de amor E agora é que começou A nossa história de amor A nossa história de amor Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu tentei te ligar Você não quis me atender Eu só queria te falar Que se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você Pra sempre eu e você Se você quiser voltar Pra somar Como o mais um É dois Quero uma máquina do tempo Resgatar nossos momentos Pra sempre eu e você 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 Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente E diz aí Se eu soubesse que era assim Se eu soubesse que era assim Que ia ser só sofrimento Não tinha ficado contigo Se existisse um botão Que fizesse voltar no tempo Já tinha apertado faz tempo Eu faria tudo diferente Só pra não existir A gente Queria te tirar da minha mente Apagar você pra sempre Consegui seguir em frente Mas infelizmente Eu virei dependente Queria apagar o meu passado Nunca ter me apaixonado Inocentemente Mas infelizmente Eu virei dependente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente De alguém que não valia um terço do que o coração sente Vem novo Escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não E escrevi o seu nome Em todas as paredes do meu coração Porque eu sei que se alguém entrar lá Saberá que só você é a razão De ainda ter muito de você em mim Vejo seu rosto em qualquer lugar que eu vou É porque ainda tem amor É porque ainda tem amor Porque ainda tem paixão Dá outra chance escutar o coração Por favor não me larga não 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Por favor, não me larga, não Oh, 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 oh E chamando pra te dar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Isso é ano Um batido Hoje acordei chamando teu nome Senti o cheiro até do teu perfume Talvez seja ressaca de amor Talvez seja ressaca de amor Alguém sabe como isso some Se tem algum remédio que tome Se tem algum remédio que tome Se tem algum remédio que tome Isso é abstinência de amor É um sentimento que bagunça a mente Tipo entorpecente Que acelera o coração Traz de volta a minha paz Que acelera o coração Sem você Sem você eu não aguento mais Se eu não consigo te esquecer Eu me rendo e me entrego a você Me entrego a você Eu me rendo a você Oh, baby Me entrego a você Eu me rendo a você Oh, baby Me entrego a você Eu me rendo a você Eu te amo Obrigado.